Salve galera, tamo aqui novamente com mais um vídeo pra vocês, seguinte pessoal, mais um vídeo de promoções pra vocês aqui, beleza? Bom, hoje eu vou trazer algumas promoções de alguns jogos aí galera, que eu acho que vocês vão gostar, porque tem jogos bons aí com preços bons também, beleza pessoal? Essa promoção aqui que vai até o dia 13 de maio, tá? Só lembrando pra vocês, então fica ligado aí, se quiser algum jogo, já adquire rápido. Galera, o primeiro game que eu tenho aqui pra vocês é o Farquay 4 galera, ele tá aí com 67% de desconto e tá por R$28,87, então fica ligado mano, porque esse game tá com preço muito bom. E como eu falei, ele vai até o dia 13 do 5, tá pessoal? O outro Farquay que eu também queria indicar pra vocês é o Farquay Primal galera, ele tá por R$32,99, é um valor muito bom também. Cara, e ele tá com aí 67%, também vai até o dia 13 do 5. Galera, esses dois Farquays são dois Farquays excelentes, tá? Só que eu quero falar uma coisa pra vocês, pra vocês ficarem ligados. Galera, é isso que eu quero mostrar pra vocês, ó. Tem aí na Playstation o bundle do Farquay 4 mais o Farquay Primal, tá? E ele tá aí por R$99,80. Às vezes você acaba pesquisando e olhando isso daí e vê esse bundle e fala, nossa, os dois jogos por R$100. Cara, os dois jogos comprados separados dá em torno de R$68,00 mais ou menos aí, cara. Então, fica ligado com isso daí. Eu queria saber quem que é o cara que planeja esses preços aí dentro da Playstation, cara, dentro da plataforma do site e também do aplicativo no console. E me coloca uma coisa dessa, velho. Não tem encabimento, entendeu? Um bundle, o cara trazer por R$100,00 e os jogos separados custarem menos de R$70,00. Isso daí é uma coisa errada, galera, beleza? Ao meu ver, pelo menos é errado, né, cara? Eu acho que você concorda com isso daí também. Se você concorda, comenta aqui embaixo, beleza? Bom, mas vamos pro próximo jogo, então. Outro excelente jogo, galera, que a gente tinha trazido aí como rumor de maio pra Playstation Plus. Porém, não veio, né? A gente achou que poderia vir devido ao dia 4 ser comemorado aí o dia internacional ou nacional dos Estados Unidos, enfim. Como o dia do Star Wars, né, galera? Tem um evento que ocorre lá dentro dos estates que se chama Star Wars Day, dia do Star Wars. Então, a gente até achou que ele viria na Plus, né, mas não veio. E também, cara, pode ver que ele veio aí como promoção aí pra galera e não veio na Plus. Mas a Plus também veio com bons jogos esse mês, né, pessoal? Bom, primeiramente, aí o Star Wars Jedi Fallen Order, ele tá aí por R$104,90 com 56% de desconto, tá? Também vai até 13 do 5, é um ótimo jogo, é um preço um tanto até que salgado, não é um preço barato, né, galera? Mas vale a pena se você estivesse esperando que ele viesse aí por um valor bom, tá? Mais um Star Wars pra vocês, que é o Star Wars Squadrons, galera. Ele tá aí por R$99,50, 50% de desconto aí pra você poder adquirir esse game, tá? E ele não tem prazo aí de acabar esse valor. Então, aqui, ó, pode ver que ele não indica quando que pode acabar essa promoção, tá? Mas se você quer adquirir, adquire o quanto mais rápido você conseguir, melhor, né, galera? Porque pode ser que saia a qualquer momento, tá? É um bom jogo também, então fica aí a dica. Bom, mais um Star Wars aqui pra vocês, pessoal, é o Battlefront 2, tá? Esse daí tá bem barato, galera, ele tá por apenas R$25,05, 70% de desconto, tá? E tá até o dia 13 do 5 aí disponível por esse valor pra você. Então, se você também queria algum Star Wars aí num preço acessível, essa é a dica de hoje. Galera, outra opção aqui também de game em promoção pra vocês aí é o Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition. A edição definitiva desse game aqui, top demais, muito bom. Lara Croft é foda demais, né, galera? Todo mundo sabe que o jogo é excelente. Jogo Tomb Raider não tem, né, galera? A história é muito boa, gráfico muito bom, jogabilidade ótima. E, galera, ele tá por apenas R$62,47, 75% de desconto aí, galera. Valor excelente mesmo pra poder adquirir esse game, hein? E também vai até o dia 13 do 5 disponível pra vocês. A maioria dos jogos aqui é dia 13 do 5. Para os fãs de luta, para os fãs de Dragon Ball, que eu gosto muito de Dragon Ball. Tem até dois bonequinhos lá em cima, lá, de enfeite. Cara, Dragon Ball Xenoverse 2. Tá com preço excelente, galera. É excelente mesmo, porque esse game é bem caro, tá? Ele tá aí por R$37,49, galera. 85% de desconto nesse game. Cara, tá de graça, velho. Tá de graça. Eu super recomendo esse game, super recomendo mesmo esse jogo. Porque ele é muito bom e tá num valor muito bom também. E quem tava esperando aí chegar o game Watch Dogs, é num valor acessível, num valor legal. Cara, chegou aí, ó. R$39,80, galera. 80% de desconto em Watch Dogs... Olha lá. 80% de desconto em Watch Dogs 2, galera. Tá num valor muito bom e é um jogo excelente também. E vai até o dia 13 do 5. Quer viver uma aventura como GTA em outro jogo? Cara, esse daí é o game da vez pra você, beleza? Então, se você tava esperando esse game entrar em promoção, essa é sua chance de poder adquirir ele, galera. Galera, novamente, o jogo The Crew 2 veio aí em promoção de novo. Fazia tempo que ele já não aparecia, né? Fazia alguns meses já. E ele tá aí por valor de R$44,97. Valor de sempre, tá? 75% de desconto. E ele também vai até o dia 13 do 5. Entre os jogos de corrida, é um jogo excelente pra você poder investir uma grana. Porque o jogo é um jogo de mundo aberto, onde você conclui missões. Meio estilo Midnight Club, pra quem lembra dessa época, né? Então, eu super recomendo esse game porque tem autoscarro muito maneiro pra se pilotar nesse game. Beleza? E o nosso último game da lista aí, pessoal, é o Zumbi Army Trilogia, tá? Ele tá aí por R$34,29. E ele é a trilogia do Zumbi Army, tá? Vai vir, então, os três Zumbi Army aí pra vocês. Dando um valor bem legal, um valor bem da hora. Por R$34, com certeza tá valendo muito a pena. É um jogo de zumbi, como o próprio nome já diz mesmo. Zumbi e Tiro. Cara, é um jogo da hora mesmo, um jogo bem legal de ser jogado, tá? Não tem um gráfico tão, né, diferentão. Mas tem uma jogabilidade, uma história bem legal pra você poder enfrentar ali dentro do game, no caso, né? Ele tá aí em 90% de desconto, bem dizer, muito baixo esse valor. E também vai até o dia 13 do 5, beleza, pessoal? Bom, galera, os jogos de hoje, então, era isso daí. As promoções que eu queria trazer pra vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, mano, deixa o likezão aí pra ajudar a gente. Comenta aqui embaixo se você vai adquirir algum desses jogos. Ou se você já adquiriu algum desses jogos. E também comenta aí, caso você queira, que eu trago algum jogo que eu acabei não falando nessa lista pra mim trazer futuramente quando aparecer em promoção, beleza? Bom, galera, minhas redes sociais estão passando aqui embaixo. Se puder, me segue lá, tá? Games, Daniel, mano. E não se esqueça. Galera, muito importante a inscrição de vocês, cara. Beleza? Botãozinho inscreva-se aqui no canto do direito do vídeo, velho. Clica ali. Você estará inscrito no canal. Não custa nada. É super rápido e me ajuda demais, tá? Se estão assistindo o vídeo, não se inscrevem, galera. E é importante a inscrição de vocês. Não só pra mim, mas que também você fica aí informado de tudo que acontece no mundo dos jogos, tá? E também, claro, se você curte o conteúdo pra caramba do canal, velho, Vai lá e ativa o sininho para todos, pra você sempre ser notificado de todos os vídeos que viram aí no canal, mano. Beleza? É nóis, então. Valeu, falou e... E aí E aí